Enfim, toda e qualquer instituição que funciona com dinheiro público deve seguir o que a lei geral estabelece quanto a aquisição de bens e serviços de maneira diferenciada e favorecida para as pequenas empresas, ou seja, para aquelas empresas que têm um faturamento anual de até 3 mil e 600 mil. Não haveremos mais detalhadamente isso mais adiante. Outra coisa é o estímulo ao associativismo, com destaque para a possibilidade de criação de sociedades de propósito específico, onde você pode ter, digamos assim, um número 5, 10 empresas de micro ou pequeno porte reunidas em um único CNPJ para propósitos específicos, como, por exemplo, negociar a aquisição de matérias-primas. Então, se cada uma vai individualmente comprar matéria-prima numa empresa, ela vai pagar um preço X. Se as 10 ou as 5 se juntam para adquirir essa matéria-prima, aumenta o poder de barganha, podendo adquirir um preço X menos alguma coisa. Então, essa questão do associativismo, especificamente, com a possibilidade de criação da sociedade de propósito específico, tem finalidades extremamente positivas para melhorar a participação da minha empresa na aquisição de bens ou serviços que ela necessite para realizar a sua atividade. Incentiva a inovação, hoje existem vários programas de apoio à inovação do FINERP e em outras instituições, como o BNDES, que tem linha de financiamento para a inovação. Tudo isso decorrente dessa determinação que, em geral, estabelece. essa necessidade de se estimular à inovação para mim, porque elas são preciosos para que elas possam, digamos assim, se inserir de maneira mais competitiva na economia brasileira. A ampliação do acesso a crédito, com unhas de créditos mais baratas, essas unhas normalmente são ofertadas pelos agentes financeiros curtos, sobre o Banco do Brasil, o Banco do Déficit, Caixa Econômica e outros bancos regionais, que ofertam créditos com caixas de juros mais baratas, ou seja, com um custo do dinheiro menor do que o dinheiro tomado no Bradesco, no Itaú, no Sintetra, do Itaú, no Itaú. Então, essa oferta de milhas de créditos mais baratas também é extremamente importante. Porque crédito é essencial para a realização da atividade econômica. seja pela empresa, que está produzindo e ofertando bem e serviço, seja por nós, consumidores. Seja pelo lado da oferta, seja pelo lado da demanda. Nós, consumidores, inclusive o Brás que deu isso nos últimos anos, de maneira muito contundente, é uma pena que faltou o planejamento urbano para encarar essa demanda ao longo dos anos, que foi essa ampliação da participação de famílias no que diz respeito ao uso do automóvel. Então, o crédito permitiu, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu comprava carro, até 100 meses. Então, esse alongamento do período, do prazo de pagamento, permite que as parcelas sejam menores, consequentemente, faixa de salários que em outras circunstâncias não poderiam adquirir o carro, passam adquirir o carro. assim como outros bens construturados, entendeu? Geladeira, televisão, essas coisas todas. Que são bens que custam 2 mil reais, 3 mil reais, um automóvel mais barato, custa em média 5 mil reais, quer dizer, poucas pessoas teriam condições de chegar e comprar a pista. Então, o crédito é fundamental nesse sentido de estimular a participação do povo quanto ao acesso à consumo. menor infração dos marcos legais devido à questão da fiscalização orientadora. A lei geral estabelece que o primeiro ato de fiscalização dos entes públicos no que diz respeito para a realização de negócio é de orientar. não é chegar no primeiro momento de já meter na caneta e meter na luta, não, é orientar, né? E no segundo momento, se a empresa continuar infringindo aquilo que são as regras de negócio do lugar, porque cada lugar tem as suas regras de negócio, cada município tem as suas regras de negócio, vou falar um pouco sobre isso, porque isso é muito importante daqui a pouco. Então, cada município tem as suas regras de negócio e, consequentemente, quem está estabelecido no município tem que seguir as regras de negócio, senão vira terra de ninguém, vira né? Vira selvageria. Mas a instituição dessa regras de negócio, elas não podem ser elemento dificultador da realização de negócio. Tem que ser elemento regador, elemento regulamentador, e não elemento dificultador e, muito menos, impedidor da realização de negócio. Daí, essa sugestão da lei geral de que a fiscalização, no primeiro momento, deva ser de orientação, né? No segundo momento, se a empresa permanece com a metadeira inflação, ela tem que ser unida, tem que ser dotada. Isso para a realização de negócios já autorizados, já necessiados para funcionar. Porque tem negócios que precisam de todo o processo de análise onde é que se está concessando a licença. Negócios que são ofensivos ao meio ambiente, né? Tem aí o Ibama e os órgãos principais e estaduais que cuidam da regulamentação, da realização de negócios quanto a preservação do meio ambiente. São ouvidos, né? Aqui, vocês aqui estão vivendo isso, bem, né? Com o processo da construção do corpo e do aeroporto. O aeroporto está direto. Até agora, parece que... O aeroporto é só o sonho. O resto também vai ser renovado. Mas está programado para acontecer. Se vai acontecer, não sei. Outra coisa é o estímulo a organização e a apresentação em prol das micro e pequenas empresas. A lei real estabelece que os municípios devam organizar uma sala do empreendedor para atender as micro e pequenas empresas no que diz respeito às suas demandas com o poder público municipal e outras demandas. A lei estabelece também que o município deva ter um agente de desenvolvimento, esse agente nomeado pelo prefeito não necessariamente que abriu um concurso para a contratação deste agente pode nomear alguém que já faz parte dos quadros do prefeito. Então, um conjunto de questões que dizem respeito para a organização e a representação dos interesses das micro e das empresas junto à municipalidade. Vamos lá? Então, por isso que eu já disse antes representar 9% dos empregos formais dos empregados e 53% dos trabalhadores formais elas acabam sendo as principais responsáveis pelas atividades econômicas que acontecem nos pequenos e nos médios municípios. então, a economia de pequenos municípios de médios municípios e larga de grandes municípios é uma economia fundamentalmente feita pelas mil e pequenas empresas ou seja, atividades econômicas feitas pelas pequenas empresas. Vamos lá? Então, algumas coisas que surgem no horizonte quando se escute a lei geral e do ponto de vista do conteúdo principal. esse processo de desburocratização facilidade da agilidade na abertura de empresas elas contribuem para o aumento da arrecadação ao invés de diminuir como muita gente pensa. E você diminuir a lei porque você facilita a abertura você cria melhores condições para que mais empresas saiam da informalidade e entrem na informalidade. Outra coisa também com a redução de tributos você amplia a arrecadação porque muita gente muita empresa não paga porque a lei do DEA é alta e por mais se diminui você cobra a ISS diminuída de 5% você reduz para 3% você estimula a realização de atividades econômicas consequentemente o aumento da quantidade de fatos geradores ou seja, de realização de eventos econômicos aumenta consequentemente a arrecadação de tributos isso tudo contribui para a formalização de empresas e geração de costas de trabalho e consequentemente geração de erro vamos lá então como eu disse essa redução da carga tributária essa diminuição da 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 burocracia para a abertura e fechamento do negócio amplia a ocorrência de fatos geradores aumenta a quantidade de fatos geradores consequentemente aumenta a possibilidade da prefeitura ou do governo do estado tributar a realização dos negócios que surjam que crescem em função da diminuição das alíquotas tributárias e da burocracia para a abertura de fechamento de negócios outra coisa também que contribui para a criação da arrecadação é a formatização do empreendedor individual o empreendedor individual na informalidade ele tem o direito de fazer seu trabalho mas ele não paga o imposto para os recursos e em muitos casos por exemplo em Salvador a série do Cebrai fica ali bem perto da avenida 7 a avenida 7 ele passa ali está cheia de camelô na frente das lojas os donos das lojas formalizadas ficam reclamando que os camelôs além de dificultar o acesso à loja ainda em alguma medida pode estar roubando algum cliente roubando não for sentido atraindo para si algum cliente que poderia estar entrando na loja quer dizer então se você formaliza esse empreendedor esse camelô com empresa individual ele passa a contribuir com ele e passa a ter no horizonte de vida a possibilidade de se aposentar pelo sistema de prevenção do país e passa a contribuir se a atividade dele for de serviço com 5 reais para a prefeitura então para a prefeitura é bom estimular a formalização da empresa individual é claro que isso do ponto de vista econômico não é suficiente não é suficiente você tem que ter outras coisas como equacionar esse conflito entre informal e informal que eu levaria não é nada tá bom então como eu disse simplificação de muitos valor do palírio valor do palírio formulário e um documento de arrecadação tributária e sobre as compras que eu falei anteriormente que eu iria a detalhe é o seguinte a lei estabelece que as aquisições de bens e serviços feitas pelos entes públicos com valor até 80 mil reais devem ser feitas em certames licitatórios para participação exclusiva de empresas com faturamento até 3 bilhões e 600 mil reais ou seja só para empreendedor individual micro empresa ou pequena empresa uma média uma empresa que fatura acima de 3 milhões e 600 mil ela não pode participar dos processos de venda de bens e serviços para a prefeitura para o governo do estado quando esse valor for até 80 mil reais acima de 80 mil as médias empresas podem participar as grandes também mas até 80 mil tem que ser a licitação exclusiva para participação de micro que é emprego o professor daí o incentivo para a formalização é porque se a pessoa que é informal trabalha no município já eu conheço uma pessoa no meu município que tem uma mercearia que é o carro-chefe do distrito daquela cidade da minha cidade só que ela não quer se formalizar até então mas eu vou insistir para ela se formalizar e ela pode entrar nesse processo de licitação aí eu estou tentando quer dizer que pode entrar se se formalizar se se formalizar se não se formalizar ela não pode se a gente tentar colocar os benefícios para essas pessoas se formalizarem com certeza elas irão ter uma segurança maior para formalizar e amplia né o mercado para ela tem mais um cliente tudo bem que tem coisas aí que não pode desconsiderar muitas empresas tem um pé atrás em vender para principalmente o governo municipal que diz que demora 6, 8 meses para receber é um problema com esse relacionado não vai ser resolvido mas é um mercado concreto ela diante dessa situação de aquisição de pesos ou seja 180 mil reais ela já não tem a média e a grande concorrendo com ela sim vai concorrer diretamente com outras empresas com outras empresas do mesmo porte dela entendeu do mesmo porte dela instituiu uma tantos mil para comprar exclusivamente o município compras puramente tantos mil só o processo que você está falando só para ele então aquela corte parece que tem algum município que já 80 mil anual 80 mil 80 mil 80 mil independente tantas vezes for necessário no ano a costa dele é 80 mil pode ser de uma vez ou de uma vez ou de outra é ele pode comprar agora comprar agora lápis caneta até 80 mil reais chegar lá para novembro para se ficar de novo for até 80 mil tem que de novo proceder com como estabelece a lei geral com as mesmas regras participação exclusiva de meio que a empresa proibada mas vamos seguir aqui que o tempo está ficando está se alocando outra coisa é a aquisição de bens divisíveis na aquisição de bens divisíveis qualquer que seja o ator se for bens divisíveis um quarto do total desses bens tem que ser adquirido junto a meio pequena empresa então por exemplo carteiras aqui podemos que isso aqui fosse uma escola pública e a prefeitura resolveu trocar todas as carteiras das diversas salas de alvo a carteira é bem divisível então um quarto da aquisição dessas carteiras né independente do valor sendo superior a 80 mil fosse um milhão de reais um quarto ou 250 mil teria que ser adquirida junto a micro ou pequenas empresas outra coisa é a subcontratação a subcontratação diz respeito a contratação de grandes grandes bens então por exemplo o governo está falando aí em construir a ponte Salvador Itaparica é uma grande uma grande obra seguramente aí vai dar entre oito e dez um e dez não há oito não então está falando em torno de seis seis biba construído por um tal da ponte entendeu recentemente teve a construção da aranha no ponto de nove agora está se discutindo aqui a construção do corpo quer dizer então independente do valor a empresa ou o conjunto de empresas porque normalmente essas grandes obras as grandes construções formam um consórcio então o consórcio vencedor ele tem que se contratar em trinta por cento do valor do contrato micro e pequenas empresas então quem ganhar a licentação para construir o porto lá de Ilhéus a lei geral estabelece que ela tem que se contratar em trinta por cento do total do contrato micro e pequenas empresas vamos lá isso aí já falei um pouco sobre isso essa questão da cidade empresarial reconhecimento e valorização das atividades econômicas locais isso é fundamental fortalecimento do desenvolvimento das empresas estabelecidas como um município e desenvolvimento do desenvolvimento local regional é justamente importante então aí né obrigado a vocês todos sempre a Bahia e os meus combates né amigo então obrigado a vocês pela paciência e sua exposição né a mesa obrigado então ao palestrante Roberto Evangelista do SEBRAE falou sobre a importância da implementação da lei geral da pequena de microempresa neste momento nós estamos chegando ao final do nosso seminário Cidades Sustentáveis que foi uma realização da MURG com o Instituto Nossa e Leos a UESC SEBRAE AGIR NPR do Ministério Federal Estadual queremos agradecer a todos aqueles que diretamente ou indiretamente participaram para o sucesso desse evento estamos concluindo agora agradecer muito especialmente ao Nive parceira ao ceder o seu auditório para que durante todo o dia de hoje pudéssemos estar realizando este seminário desejamos a todos uma boa noite aqueles que residem em outras cidades que tem um bom retorno para casa e muito obrigado boa noite e muito obrigado e muito obrigado Amém.